Fala pessoal, vídeo bem rápido de atualização pra quem se liga aí no serviço da Paramount Pluto TV. Eles têm novidade, estão anunciando mais um canal nesse mês de julho, né? Por enquanto, timidamente, apenas um canal e de um conteúdo que já existe aqui, eu já explico pra vocês. Com essa adição, o serviço está chegando a 142 canais lineares, que são os canais que rodam 24 horas, também o catálogo on-demand, né? Que todos vocês praticamente já conhecem aqui da Pluto. Em tempo que os streams estão fazendo uma inversão de valores, né? Literalmente falando, os preços estão ficando muito caros, os preços mais acessíveis, você precisa encarar muitos anúncios e ainda paga pra isso, né? Então a Pluto TV tem um catálogo aqui, né? Pra quem gosta, muitas pessoas deixam comentários aqui que utilizam o serviço no dia a dia. Tem muita programação aqui, baseada em anúncios, você não paga nenhum valor por isso. E o novo canal que eles estão adicionando é um canal, na verdade, que eu não entendo muito bem por que que eles fizeram essa divisão aqui. Inclusive, eles criaram uma guia separadamente, eu estou falando do South Park, conteúdo da Paramount, né? E a gente fez vídeo aqui no canal atualizando, né? Eles lançaram de uma só vez 5 canais South Parks. Não entendi o porquê dessa divisão aqui, se é só pra somar número, maior o volume de canais. Eles dividiram aqui os canais com o nome de personagens, né? Você tem aqui, por exemplo, o canal que surgiu primeiramente no serviço, né? O South Park. Depois adicionaram o South Park coleção Stan, coleção Kili, coleção Kenny, coleção Cartman. E hoje, dia 3, eles estão anunciando esse novo canal aqui, que entra então pra essa coleção aqui, chamado de South Park, as muitas mortes de Kennedy. Então, eles pegaram praticamente o mesmo conteúdo, né? E dividiram aqui, formando canais separados. Confesso pra vocês que não tenho muito conhecimento desse conteúdo, então, talvez quem conheça a fundo aí, entenda essa lógica aqui, né? De colocar vários canais sobre o mesmo assunto, enfim. A informação está aí, a gente repassa pra vocês. Novo canal chamado Comet Central South Park, as muitas mortes de Kennedy. Então, pra galera que sempre espera aí as novidades de canais, né? Do mês, por enquanto, foi só esse anúncio feito pela Paramount. Talvez no decorrer de julho, né? A gente tenha mais alguma novidade. Continuamos sempre acompanhando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like de sempre e inscrever aí no canal se não for inscrito. Até mais. Tchau, tchau.